Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. EBBB Rodrigo Mussi receberá alta do hospital e revela vontade de voltar ao Big Brother Brasil. Rodrigo Mussi está se recuperando do acidente de carro que sofreu no dia 31 de março, em São Paulo. O EBBB deve receber alta em breve e passará para a reabilitação intensiva para continuar a recuperação nesta semana. O irmão do empresário, Diogo Mussi, disse a quem que falta pouco para o irmão deixar o hospital. Nesta semana ele será transferido para a reabilitação intensiva para fazer fisioterapia, fono, neuro e tudo mais que ele tem direito. Falta pouco para ele sair mesmo do hospital e conhecer meu filho, contou a quem. Segundo Diogo, o irmão ainda não recuperou a memória completamente após receber alta da UTI. O importante agora é ele ficar 100%, recobrar a memória. A pancada foi muito forte, e é normal ter esse déficit de memória que ele apresenta. Ele é um milagre. Chegou em estado muito gravíssimo no hospital. Reanimado duas vezes e em menos de um mês, já vai ser transferido para a reabilitação, afirmou. O irmão de Rodrigo também revelou que o EBBB tem vontade de voltar ao Big Brother Brasil mais uma vez. O Ross comentou que sente que voltará para o BBB. Para esse ano é difícil. Só se ele for chamado como camarote no BBB para o ano que vem. Seria maravilhoso. A ideia é boa. Seria muito bom para o programa e para ele. Disse. Relembra o acidente de Rodrigo, Moussi. O EBBB Rodrigo Moussi sofreu um acidente de carro em 31 de março por volta das 5 horas. Ele estava no banco de trás de um carro de aplicativo que havia atingido um caminhão em São Paulo. Rodrigo estava sem cinto de segurança e foi arremessado para fora do carro. O motorista não sofreu ferimentos graves e utilizava o cinto. O homem contou em entrevista que cochilou enquanto dirigia.